Financiamento ProCultura RS Secretaria da Cultura Governo do Estado do Rio Grande do Sul Agora eu entendo tudo Existe algo bem maior Que ficou marcado Que é o que vale a pena ser lembrado nessa vida Você sabe que dia é hoje? Um... aniversário? É o dia do nosso aniversário Vô! Vô! Em apenas 15 minutos Tudo se acabou Carcunha se foi Eu vi um anjo Mas não é possível Sim Ele me segue Compulem a vontade Pois o filho bastardo de Gloucester É mais amoroso como pai Do que minhas próprias filhas Concebidas em um leito legal A maior dor É não poder dar amor a quem se ama Quatro dias divididos Unidos De 1996 A 2012 Do que é o 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 Amém.